Olá, se você é um criador de conteúdo aqui no YouTube, uma das coisas que você deve estar procurando é aumentar o número de inscritos e o número de visualizações, é claro, alcançando os mil inscritos se você ainda não é monetizado e as quatro mil horas. Mas independente de ser monetizado ou não, a gente sempre está em busca de aumentar essa quantidade para inscritos e também para visualizações e horas assistidas no nosso canal. E para fazer isso de uma forma dinâmica, eu estou trazendo aqui um passo a passo para você instalar uma ferramenta que é conhecida como ThumbBand, utilizada pelos grandes YouTubes e também pelos pequenos como eu. Eu utilizo o ThumbBand aqui no meu canal Alavanca, utilizo também nos outros canais, inclusive os demais monetizados para trazer assim para a minha audiência um conteúdo bom e também colocar, é claro, as palavras-chave ideais que a gente vai mostrar isso aí para você no decorrer do conteúdo. Com o ThumbBand é possível você gerenciar o seu canal e também você fazer o ranqueamento dos vídeos e isso você pode fazer tanto na versão gratuita quanto na versão paga. E eu vou mostrar aqui para você como instala, depois a gente mostra para você como fazer a otimização de vídeos pesquisando palavras-chave. Eu vou aqui no navegador do Google, caso você não tenha o ThumbBand no seu computador, você pode baixar dessa forma. Vou colocar aqui ThumbBand, já apareceu até aqui, né? E você também pode utilizar no celular baixando o aplicativo ThumbBand pela loja de aplicativos do seu celular, aquela que você tem costume de utilizar. Aqui nós estamos na tela principal do ThumbBand e agora a gente vai precisar adicionar essa extensão ao nosso navegador. Eu utilizo o Chromo, recomendo que você utilize também o Chromo, tanto no computador quanto no celular. Aqui já aparece aqui a opção em verde, instalar o Free, Free é grátis, né? No Chromo, vou clicar aqui, é o tempo em que está fazendo a instalação aqui, é um tempo para que dá para você já se inscrever aí no canal, tá bom? Vou clicar aqui em usar no Chromo, está fazendo as verificações, vou adicionar a extensão, ou mesmo que adicionar plugin, plugin, né? O plugin, é plugin. Aqui ele está sendo verificando para adicionar. Daqui a pouco vai aparecer uma mensagem aqui em cima, pronto. A extensão ThumbBand foi adicionada ao Chromo. Gerencie suas extensões clicando em extensões no menu mais ferramentas. Quando a gente for fechar aqui, vou clicar aqui, você pode verificar que o ThumbBand já aparece aqui, né? Ele já foi colocado no meu navegador. Agora eu preciso associar essa ferramenta ao meu canal. Aí você precisa vincular essa ferramenta ao seu canal para você conseguir fazer as otimizações. Eu vou aqui para o painel do canal Alavanca. Até o momento você verifica que não aparece aqui a extensão. Então eu vou atualizar aqui para que essa extensão já apareça lá em cima e a gente só faça o vínculo aqui. ThumbBand está pedindo aqui, está requerendo que faça a vinculação. Então caso eu queira vincular, eu clico aqui nessa opção. Ok. Opa. Vamos lá. E aqui eu vou clicar em seguir o canal ThumbBand, que é sempre uma recomendação que eles fazem, né? Para que depois disso a gente consiga passar para a próxima etapa. E agora eu vou escolher o e-mail do canal, o canal para fazer o vínculo. Aqui eu vou escolher o canal Alavanca. Quase eu escolhi o canal errado. É o canal Alavanca Tutoriais, que é esse canal aqui, para a gente fazer o vínculo. Ok. E depois de vincularmos, ainda tem essa outra etapa aqui, né? Vamos clicar aqui em permitir, que é o acesso às informações, ao gerenciamento da conta. Não há problema nenhum, não há risco nenhum. Importante que você tenha ciência acerca disso. Então, aqui agora já aparece diferente. Observe que já aparece aqui em cima o ícone do ThumbBand. Eu acredito que você deve estar vendo aí. Ok. E agora o que a gente vai fazer aqui com o ThumbBand? Nós temos que abrir. Vamos abrir aqui nessa aba aqui. Clicar aqui em cima. Está carregando. Aí aparece essa tela aqui. Essa tela aqui é a mesma coisa de uma extensão da tela principal do YouTube Studio. Aqui a gente consegue clicar, vai aparecer os vídeos, a playlist do canal. Conseguimos gerenciar os comentários, o analytics do canal, que a gente já consegue fazer lá no YouTube Studio. Só que algumas coisas a gente consegue fazer de uma forma mais prática aqui no ThumbBand para não estar toda hora precisando abrir lá no YouTube Studio. Mas o que eu quero focar aqui nesse momento é nessa extensão de ferramentas aqui. Extensão de ferramentas. Nessa extensão de ferramentas que aparece aqui, aparece aqui, é Keywords Exploring. Vou clicar aqui em cima. Que são as palavras-chave. Em alguns momentos aqui vai aparecer em outro país. Pode aparecer, por exemplo, Argentina, Austrália, Áustria, Canadá, Estados Unidos. Aqui aparece já Brasil. Mas pode acontecer que apareça outro país. Aí você vai criar um conteúdo. Então você vai precisar necessariamente colocar palavras-chave para o seu título, para a sua descrição e para a tag do vídeo. E para fazer isso você pode colocar aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Eu estou trabalhando ultimamente com análise de canais. Se eu colocar aqui, análise de canais no YouTube. Vamos clicar aqui em Explorar. Ele está fazendo uma busca das palavras-chave mais pesquisadas. Observe. Observe que aparece aqui. Excelente, né? Vou tentar até dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Aumentei. Pronto. De 85 de 100. Aparece aqui, ó. Quase que 100%. Certo? É um tipo de pesquisa que está em alta. Tem muito volume de pesquisa. Aqui, ó. Volume de pesquisa. Está em amarelo. Se estiver em verde, melhor ainda. Competição. Não está muito alta a competição. Significa que é um conteúdo que você pode colocar e vai ter realmente visualização. Por quê? Porque tem gente falando sobre isso. Mas não é igual um tema que está todo mundo citando ao mesmo tempo. E a otimização também está ótima. Está excelente. Então, aqui, ó. Good. Good. Para o volume de busca. Very good. Para a competição. E é excelente. Falei até em inglês aqui. Não sei se falei certo ou errado. Falei até em inglês. Aqui a gente pode estar verificando em resultados. Coloca aqui em resultados. E, ó. Incrível que pareça. O meu canal. Ó. Observe bem. O meu vídeo aqui. Análise de canal. Ele é o primeiro nessa palavra-chave. Análise de canais no YouTube. O canal Alavanca aparece aqui em primeiro lugar. Está vendo aqui? Em segundo lugar aparece o Ferramentas Blog do Fernando. Acho que é o Fernando, né? Esqueci o nome dele. Em terceiro lugar aparece o Alex Henrique. Em quarto, Dicas do Geli. E depois vem o Paulo Rubis. Depois vem o Geli novamente. E o Alex Henrique. Você vê que eu estou bem posicionado aqui. Em relação aos melhores criadores. Inclusive aqui o Joba, né? O Joba, o Nerds de Negócio. O Bassani. Que são canais. E eu apareço novamente aqui. Em décimo quinto lugar. O canal Alavanca. Então, se alguém colocar nesse momento. Análise de canais no YouTube. O meu canal. O meu vídeo. Ele vai ser o primeiro a aparecer. E esse vídeo foi criado hoje. Foi criado hoje, inclusive. Então, você pode pesquisar inúmeras palavras aqui. E você vai pegando essas palavras. Copiando e levando. Lá para o seu vídeo. Para o seu conteúdo. Você pode pesquisar no YouTube. Como eu fiz ali. Mas você também pode verificar aqui. No Google. No Google. Essas palavras no Google também. Pode existir lá no Google. Essas palavras aqui. Aqui tags. Próximas. A esse mesmo tema. Aqui, ó. Como ganhar inscritos. Analisando o canal. Monetização. Como crescer no YouTube. Inclusive essas tags eu utilizei. No meu vídeo. No vídeo que eu... Aí eu posso copiar todas essas tags aqui. Deixa eu marcar todas aqui em cima, né. Eu não estou conseguindo marcar todas. Ah, já vi aqui. Eu tenho que clicar aqui, ó. Seleciono todas essas tags. Aqui eu posso copiar. Posso copiar. E levar essas tags para dentro do meu canal. Ou seja, quando eu for fazer o vídeo. Eu coloco dentro da descrição. Textos com essas tags. Eu posso também utilizar lá também na opção de tags. Gente, isso aqui é uma dica matadora. Uma dica excelente. Uma dica prática. E você não está investindo nada. Tá? Tem a versão paga. Que é uma versão mais ampla. Você tem muito mais recursos. Mas aqui eu estou mostrando para você. Como você utilizar de forma gratuita. O Thumb Band. E você vai ter resultados. Eu mostrei para você. Você viu aqui, né. O vídeo do YouTube. Com esse tema. Análise de canais no YouTube. O meu vídeo aparece em primeiro lugar. Então se você colocar lá no YouTube. Análise de canais no YouTube. Vou aparecer em primeiro lugar. Isso significa que. É uma chave importante. Uma chave interessante. E você pode adotar todo esse conhecimento. Colocando em prática. E tendo bons resultados. Ficou alguma dúvida sobre essa ferramenta. Eu não vou trazer outras utilidades dessa ferramenta. Porque na minha opinião. Para quem está começando agora no YouTube. O mais forte mesmo. É focar nas palavras corretas. Para o título. Para a descrição. E para também as tags. Tá bom, gente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. E aguardo você no próximo vídeo. Aqui no YouTube. O YouTube. O YouTube. O YouTube. Obrigado.